E distribui... E distribui essa... E de... O que é isso aqui? ROCK! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no PastenRoll. E hoje eu vou fazer um vídeo de react. Eu vou reagir a um vídeo de brusqueta. Mas não é qualquer vídeo de brusqueta. É o meu primeiro vídeo aqui no canal, onde eu ensinei a fazer brusqueta. Então vamos ver. Vamos ver se eu sabia o que era uma brusqueta naquela época. E aí? Beleza, pessoal? Meu nome é Nath, e esse é o PastenRoll. O que é isso aqui? ROCK! Muito sem noção, muito engraçado. E essa franjinha? Fala sério. E a câmera? A abertura da câmera? Pega todo o espaço. Vambora, vamos lá. Para quem gosta de pôr a mão na massa. E no episódio de hoje, brusqueta. Brusqueta de Nath. Meu Deus do céu. É muito engraçado. Olha o logo. Bom, pessoal. Hoje eu vou fazer uma brusqueta de tomate, alho e manjericão. Que é uma entrada super fácil. Aí tudo bem, né, cara? Brusqueta, tomate, alho e manjericão. É a brusqueta tradicional, né? Na minha opinião, a melhor brusqueta que existe. Deliciosa. Perfeito. Vambora. Isso de fazer, rápida e deliciosa. Eu garanto que você vai adorar. Para fazer as brusquetas, eu vou precisar de um pão italiano, uns 4 tomates, uns 3 dentes de alho, um punhado de manjericão, um pouco de azeite e sal para temperar. Então vamos começar picando o tomate. Na sequência, a gente pica o alho, joga tudo numa travessa. Gente, é muito engraçado, né? Muito parado, assim, como se fosse, tipo, estátua mesmo, né? Engraçado, cara. Muito, muito divertido se ver, assim, depois de tantos anos. Esse vídeo é de 2015, então, quer dizer, tem 8 anos o vídeo. Tudo mudou bastante. Rasga o manjericão grosseiramente, tempera com azeite, sal, mistura e pronto. Aí a gente pega o pão fatio. Como eu falei, essa mistura, alho, manjericão, tomate, azeite, hum, é a minha preferida. Coloca numa assadeira e distribui essa mistura do tomate. Para, 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 para! Para tudo aí! Para parar que aí está errado, não tem nada a ver. Aquela época eu ainda não sabia, definitivamente, mas bruschetta, né, não é feita dessa forma. E isso que eu estou fazendo, na realidade, é crostine, que você vai levar ao forno antes, né, junto já com o recheio. Então, bruschetta, na realidade, vem, o bruschetta vem de bruscar, que é o que? Você vai dar uma tostada nesse pão antes, né, tem outras receitas no canal onde eu ensino, mas você vai dar uma tostada nesse pão, aí ele vai endurecer, né, vai ficar mais firme o miolo do pão ali, que vai ser aonde você vai raspar o alho, assim, e aí vai ficar o sabor do alho. Então, esse negócio de você colocar o pão italiano e cortar o pão italiano e colocar o recheio e pôr direto no forno, aí a gente chama de crostine. Mas está valendo, o primeiro vídeo do canal só não está certo o título, como fazer o bruschetta. Isso aí está errado, não está legal. E em cima das... E distribui... E distribui essa... E distribui essa mistura do tomate em cima dos pães. Aí é só ralar um parmesão em cima e colocar no forno já pré-aquecido. Olha só que delícia, nossa, muito bom. A cara da bruschetta, né, do crostine, no caso, está perfeita, mas a bruschetta seria ali, se tivesse bruscado o pão, colocou o recheio ali, jogou o parmesão por cima, está pronta a bruschetta. Não precisava dessa finalização no forno. Até o queijo está derretido e o pão está crocante, delicioso. Pode não ser bruschetta, mas que ficou com uma cara deliciosa, ficou, fala aí. Agora que está pronto, é só mandar bala. Então é isso, pessoal, a receita de hoje. Mais um efeito sonoro maravilhoso. Já é essa, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever no canal. Valeu, semana que vem tem mais e eu espero vocês. Falou! Ai, gente, cara, divertidíssimo. Muito bom ver esses vídeos antigos, cara. Mas é isso, considerações finais. Está maravilhoso em relação à mistura ali, né? O tomate, manjericão, alho, incrível azeite, é a melhor bruschetta que tem. Mas realmente não é uma bruschetta porque a gente não bruscou o pão, não fez o processo que tinha que ter sido feito e ainda finalizou no forno. Então, por esse motivo, eu vou fazer essa bruschetta aqui no canal. Então, vamos ver se essa semana ainda eu consigo liberar aí o vídeo dessa bruschetta. E aí sim a gente faz da forma correta. Beleza, pessoal, finalzinho aqui do vídeo. Tinha meus cachorrinhos, saudades do Pipo que não está mais, mas muito legal, muito legal mesmo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Comenta aí pra mim o que vocês acharam. E aí eu vou trazer, claro, vou trazer outros conteúdos pra reagir também. Tem muita coisa divertida aí. Muito vídeo bom, muito vídeo ruim. E vamos comentar, vamos reagir a esses vídeos aí. E também vou reagir a outros vídeos aí do canal. Comentem aí pra mim qual vídeo vocês querem que eu reaja, beleza? Valeu aí pela presença de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!